E aí manos e minas do Mineirão, cheguei nessa porra. Pra narrar mais um desgosto do Cruzeiro nesse campeonato brasileiro de tristeza e agonia. Perder pro Atlético Paranauê no seu tapetinho já é feio, mas perder em casa é lamentável. Em pontos corridos, para o Cruzeiro, conquistar 3 pontos é mais difícil que ver um saci andando de patinete. Foda-se se entramos com time em reserva, com time em sub-20, e até com jardim de infância. Foda-se se temos um jogo super importantíssimo pela Libertadores. Torcedor cruzeirense não suporta perder. Queremos sempre vitórias e mais vitórias. Por mim o Cruzeiro vencia até em jogo de dama. 2 a 0 pro Atlético Paranauê, o que nos prejudica e nos pode botar na zona da degola. Deixa seus comentários sobre o jogo junto com sua curtida. Obrigado por assistir. Valeu, falou.